Fala rapaziada do canal Criando Pitbull, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, eu sou o Alan Juno E no vídeo de hoje vai ser com essa fera aqui, com a estrela, 3 meses ela fez E olha só o que a gente vai fazer, primeira vez que ela vai ter contato com a coleira Eu não vou colocar a guia, eu vou colocar primeiro na parte peitoral assim, porque eu já quero dar uma volta com ela E também o próximo vídeo já vai ser a gente dando volta com a Pitbull nova de 3 meses Então roda a vinheta, que eu já vou colocar nela aqui, a gente vai ver e acompanhar como que vai ser essa experiência A gente vai mostrar pra vocês como que é essa experiência de um Pitbull novo com o primeiro contato com a coleira com peitoral Primeiro contato com peitoral, olha o damasco já querendo aparecer Então dá um oi pro pessoal, dá um oi pro pessoal, roda a vinheta Olha que bonito que ela tá Logo logo vou fazer uma talinha na orelha dela Vem Deixa ela cheirar, se familiarizar, essa coleira aqui é da Meg Mas Estrela A Vem Vou chamar a atenção dela O que foi? Vocês querem ficar famosos também? Vocês dois? Vem Estrela A Eu ainda não ensinei ela a sentar nem dar pata igual eu fiz com o damasco Agora que a gente vai começar a trabalhar nela aí Vem Deixa eu colocar nela aqui Quero mostrar pra vocês tudo na íntegra Com a gente é assim, não tem nada de globo não Tudo na íntegra Porque os problemas que a gente vai ter aqui Caiu o pano no chão Vocês também provavelmente terão Ou já tiveram Então eu quero mostrar Pra quem é novo Todas essas experiências aí Vem estrelinha Ela com três meses sobe dessa escada Como se fosse normal Ixi, isso aqui é pequeno Não vai rolar E esse aqui é pequenininho demais pra ela Olha só, não cabe Não cabe Mas eu vou ver alguma coisa aqui pra Pra colocar Pode deixar Deixa ela brincando aí por enquanto Eu tenho alguma outra coleirinha azul aqui Quer dizer, eu não, a Meg, né Que é a Cheats Mas a gente não tá achando Mas Damasco, solta Vamos ver o que que ela vai Fazer aqui Damasco O pano tá limpinho Deixa eu tentar colocar nela Precisava de alguma coisa pra Esse aí é muito pequeno Já sei o que que eu vou fazer Vou fazer uma gambiarra aqui Vou fazer uma ligação Só pra ela ver a peiteira Então pega um Uma cordinha Não, tem que fazer uma ligação Uma emenda Você fala com o que é Cordinha Cadê? 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 Já sei, presgui Esse aqui é menor Eu acho do que aquele Do que é o rosa? Vamos ver Estrelinha Veja aqui Esse aqui é maior ou menor Não, também Essa aqui é mais fina Essa aqui é mais grossa Por favor Mulher-man Camera-woman Aí aqui eu faço E dou um nó Então Acaba já faz O damasco Tem uma peiteira ali Mas só que é grande A do damasco Vai ficar muito grandona Ela tá mordendo Vou ter que tirar aqui o negócio Deixa pronto Daí você coloca pronto Estrela Estrelinha O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Coloquei a mão bem na cama Depois você edita Vem cá Já vai, Dudu Quem foi o ciumento? A Estrela vai passear com você Meu amor A Estrela vai passar com você Ai, Estrela vai passar com você Ai, do masco Ah, é que a parte de baixo saiu Daqui Segura, segura que eu faço Não, calma aí Calma aí Agora virou uma questão de honra Olha a gambiarra Jeitinho brasileiro Só pra gente ver como vai ser a reação dela A coleira de pescoço Ela não gostou, né É, ainda tem que Pendurei nela Quero ver se ela vai esbanjar alguma reação De estranha, de estranhamento, sabe Vem Vem, Saininha Deixa eu correr pra ver se ela vem Vamos ver se ela vai brincar Se ela vai querer tirar, fazer alguma coisa E depois eu já Grampei aqui Ah, eu acho que ela tá normal, viu Vou colocar o grampo aqui já Grampo não, como que é o nome disso daqui? O gancho Vamos ver se ela, como que ela vai se portar Esse aqui, lembrando que é o primeiro contato dela, tá Com a guia Não ensinei Não ensinei É tudo primeira vez isso daqui Que eu tô mostrando pra vocês Será que se eu puxar ela vem? Vamos ver Estrela Ela não vem Mas vai ter que ser na base da Da persistência nossa Olha só Bom Bom, claro que não tem como ela acostumar Ela tá aqui na minha frente Só que a gente vai andar na rua A gente vai ver como que ela vai se portar com isso daqui Né, isso daqui só vai ser pra ela não correr Longe da gente Tá bom? Vou mostrar pra vocês Tudo, 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 tudo É isso daí, povo A gente vai na rua Vamos ver se ela vai Atrás do damasco Eu puxo ele na frente E ela vai acompanhar isso daqui Eu vou usar somente pra Segurar Ela pra ela não correr Então Se ligue no próximo vídeo Que vai ser o dela Primeira vez na rua aí Tá bom? Então é isso aí, pessoal Esse é o vídeo Primeiro contato da estrela Com a Com a peiteira, né A coleira que vai na parte do peito E se inscreve no canal Tem vários outros vídeos aí Que a gente faz de dica Mostrando como que é o nosso dia-a-dia De Ver Verdade Eu tô olhando aqui Olha o que ela já aprontou Feche xixi ali no chão É isso aí, rapaziada Esse é o dia-a-dia nosso Do Criando Pitbull Tô mostrando pra vocês Como que é Claro que os vídeos não podem ficar muito longos Mas pra vocês terem uma noção De como que é na prática Coleira Passeio O que que eles fazem O que que eles deixam de fazer E é isto daí Deixa seu like Deixa sua inscrição Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo Que vai ser com ela agora Andando Na rua pela primeira vez Claro que depois de tomar as vacinas Então valeu Fique com Deus Fique na paz Fui Fique com Deus Fique com Deus A CIDADE NO BRASIL